Segundo a pesquisa de informações básicas municipais do IBGE, em 2014, só um décimo, olha o método de 50, um décimo, né, dos municípios brasileiros tinha ao menos uma sala de cinema, ao menos uma sala de cinema, tudo bem? Sabendo que o número de municípios que não tinham nenhuma sala de cinema é 5013, é correto afirmar que o total de municípios no Brasil é, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, Renato? Vamos lá, vamos separar, eu já sei que é fração, porque eu já sei que é fração, Renato, porque tem fração aqui. Então vamos lá, primeira coisa, nós queremos encontrar o total, correto? Nós queremos encontrar aqui o total, tudo bem? E aí ele fala que um décimo, ao menos uma, é um décimo, correto? E aí ele fala que, ele fala que nenhuma é 5013, aí ele pede o total. Aí você, ai meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Gente, olha pra cá, é bem simples, só me dá atenção. Olha, um décimo tem ao menos uma, a fração que sobra vai ser nenhuma, tudo bem? Então um décimo tem ao menos uma, logo nove décimos não tem nenhuma. Por que nove décimos? Pra achar a fração que falta, é só você diminuir, ó, dez menos um. Então vamos lá, nove décimos é igual a 5013, ok? Por que nove décimos é igual a 5013, gente? Pensa comigo. Aqui, ó, são dez partes. Uma está ocupada, faltam nove. Então aqui fica nove décimos, que é igual a 5013. Show de bola? Agora, entra o método MPP. Toda vez que apareceu igual, você divide pelo de cima e multiplica pelo de baixo, ok? Perdão. Sempre que apareceu igual, pra você chegar no total é só fazer isso. dividir pelo de cima e multiplicar pelo de baixo, tudo bem? Sempre que aparecer igual, o que é que você vai fazer? Dividir pelo de cima e multiplicar pelo de baixo. Então vai ficar como? 5.013 divididos por nove. Você vai fazer essa conta? Essa conta vai dar 557, tá? Vai dar 5, 5, 6, 6, 3, dá 7. Então o total é que 5.013 dividido por nove dá 557. Agora multiplica por 10, dá o total. Qual é o total? 5.570. Esse é o total. Qual é meu gabarito? Letra C de churrascão da aprovação da PM São Paulo. Show?